Nascido na França há duas décadas, o parkour é uma prática popular que adapta os movimentos do treinamento militar e consiste no deslocamento em espaços urbanos o mais rápido possível. Para isso, seus praticantes saltam e desviam dos obstáculos. Sete anos após o Cabo Boys Parkour ser formado no Afeganistão, com apenas três membros, o grupo fez sucesso nas redes sociais com um vídeo no qual contornaram veículos oficiais em apoio às tropas afegãs. Com tênis esportivos e calças largas, umas usadas por skatistas, mais de 40 meninos de Cabo saltam de edifícios destruídos pela guerra e praticam utilizando as paredes à prova de bomba da capital afegã como obstáculos. Jamil Jirzad, de 22 anos, é o fundador do grupo e disse em entrevista à agência F que mesmo com a falta de equipamento, tutores e locais apropriados para treinar já incentivaram vários jovens afegãos a praticar o parkour e que querem mostrar ao mundo uma imagem positiva do Afeganistão. Obrigado. Obrigado.